Falando sobre a dengue aqui em Piuí, em coletiva de imprensa realizada ontem, a secretária de saúde aqui de Piuí, Rosângela Guerra, juntamente do coordenador de endemias, Luiz Henrique Mota, ela destacou as ações que estão sendo realizadas para combater a propagação da dengue no município. Foi anunciada uma iniciativa inovadora, a utilização de drones para aplicação de larvicida em áreas de difícil acesso. A ação promete agilizar e otimizar o processo de combate aos focos do mosquito. Nós estamos com um aerosystem, que é um fumacê, uma pulverização interna dentro dos domicílios. Esse fumacê as pessoas solicitam, porque nem todas as pessoas aceitam que façam. E também em relação a... a pessoa tem que estar durante 30 minutos fora do domicílio, para voltar para a residência. Nós estamos com fumaçê costal. Nós tivemos, há mais ou menos um mês atrás, nós pegamos carona no fumaçê pesado, que foi feito na cidade de Doresópolis, e nós ficamos com esse fumacê durante duas, três semanas. Não foi o suficiente, mas como de acordo com o Estado, a Secretaria de Estado, nós solicitamos o fumacê, à medida que foi aumentando o nosso número de notificações, nós solicitamos na Secretaria, só que tem uma fila de espera dos municípios. Então, como que eles classificam isso para fornecer esse fumacê para a gente? Eles passam para os municípios, à medida que tem mais notificações, os municípios que tem mais notificações e mais número de casos positivos. Nós estamos na fila, aguardando. Nós chegamos à conclusão esses dias, eu, o Dr. Paulo, a nossa equipe da Vigilância em Saúde, e com o Dr. Paulo junto, nós estamos solicitando uma bomba de pulverização, que é a fumaça pesada, para que a gente possa adquirir isso e não ter problemas futuros. Um mutirão de limpeza que a gente tem feito todas as semanas. E, assim, a gente voltando ao que eu estava dizendo, nós ficamos três semanas num bairro. Para vocês terem noção, tanto que, assim, o bairro que estava com o maior número de casos notificados e positivos era a Lagoa de Trás, nós ficamos três semanas só na Lagoa de Trás. Nós tiramos oito caminhões da Lagoa de Trás. Estamos no centro agora. Vai acontecer agora, dia 24, nós vamos fazer um dia D, que é um dia D para o Estado inteiro, na nossa regional também. E a gente também tem intenção, nós estamos fazendo uma licitação. Agora, nós vamos ver se a gente consegue o drone. A gente viu isso nos municípios de São Paulo. E é um sobrevoo de drone no combate ao mosquito da dengue, das arboviroses. Esse sobrevoo, ele vem pulverizando, né, Luiz? Isso. Com levecida. E nós vamos pegar pontos estratégicos, né? Que são pontos, geralmente, mais é... Local de reciclagem, às vezes local... Locais onde tem a grande possibilidade de ter foco de mosquito. A gente fala pontos estratégicos. Isso, em locais que possibilitam mais a criação de foco. Bem, em relação ao atendimento médico, Rosângela Guerra explicou que todos os postos de saúde possuem sala de hidratação. Além disso, a secretária pediu para as pessoas ficarem atentas para a testagem no dia correto, que deve ser feita entre o terceiro e quinto dia de sintomas. Estamos também, né, com 11 PSFs abertos, de 7 às 17 horas. Temos dois PSFs que são saúde na hora. E as pessoas têm que entender isso, gente. Nós estamos de 7 até as 21 horas abertos, né? Então, de 17 horas até as 21 horas, nós temos o saúde na hora, que é o PSF rural e o Tó. E também o PSF Totonha, Tomei e Donatina. Todos os PSFs nossos têm sala de hidratação. Então, assim, não precisa de pensar que vocês vão ser atendidos e vão para a Santa Casa. Não. Todos os PSFs estão sendo assistidos, né, através de sala de hidratação, de exames. Os exames, nós centralizamos os exames, uma vez que esse exame, o NS1, ele é realizado entre o terceiro e o quinto dia. O ideal é no quarto, quinto dia. A partir do sexto dia, já entra outro tipo de exame, que é o IgA, o IgG e o IgM, né? Então, é muito importante que as pessoas não fiquem repetindo o teste. Às vezes, começam com o sintoma hoje. Amanhã vai, é lógico que vai dar negativo. As pessoas começam os sintomas a gravarem e aí faz outro teste. Faz outro teste até que dê positivo. Então, muito importante que as pessoas esperem esse momento de entre 3 a 5 dias. O que é importante nesse momento? Hidratação, né, muito líquido, né, água, água, água de coco, vetorete, né, que a pessoa tem que hidratar, que ela não pode desidratar, né, e repouso e espirona. É um medicamento que pode ser para dengue, né, que geralmente é o espirona e o paracetamol. Bem, no momento, o município, ele aguarda a licitação para a compra da bomba veicular, que será utilizada para aplicação do UVB pesado, que é aquele fumacê feito em carros, né? Segundo o Luiz Henrique, a vantagem da aquisição é otimizar o tempo gasto, uma vez que o próprio setor de endemias ficará responsável pela utilização e não será necessário ficar na lista de espera aí do Estado de Minas Gerais em caso de um aumento exponencial de casos aqui em Piuí. O próprio município vai poder, com a sua referência técnica de dengue, em cada município, estar preconizando e direcionando as ações de controle químico UVB pesado. Então, o que é a vantagem do município ter uma bomba dessa? Porque quando iniciar a incidência de dengue, entrar em período epidêmico, o município já faz a aplicação e não é necessário aquela espera do Estado em relação à liberação. Então, otimiza mais as ações de controle, o controle vetorial, então é bom por isso. Bem, em relação à aplicação aérea, o coordenador de endemias explicou que o larvicida que será utilizado no drone é seguro e específico. A questão do uso do drone vai ser com o larvicida, que é o BTI. É um biolarvicida que ele é específico para larvas, eliminar larvas de mosquitos, da dengue, de mosquitos. Então, é um larvicida biológico, tá? Que ele não interfere, não mata outros insetos, isso é importante deixar claro, tá? Diferente de outros inseticidas, esse é um inseticida bem específico. Ele vai cair na água, locais que tem água, e se caso o local tiver seco também, aquela partículazinha do BTI fica ali. Se caso chover, molha, ela desce naquele local ali onde tem ela, a larva, o BTI, ele entra no intestino da larva e ela arrebenta e ela morre, tá? Ela lisa ele, é assim que ele acontece. Então, ele não tem impacto em outros insetos, tá? E nem o ser humano, tá? É um larvicida totalmente seguro, tá? Que já é usado pelo Ministério da Saúde, o pessoal se é usado, esse é um dos agentes de endemias, e o município tá fazendo a compra dele também pra tá fazendo o uso no drone, tá? É importante a gente deixar isso claro, que é um biolarvicida que ele não faz mal no meio dos meus ambientes e outros animais, insetos, que tiverem ali. Bem, em resposta a uma ouvinte aqui do Jornal da Onda, que nos enviou uma pergunta, uma solicitação no Jornal da Onda de ontem, sobre a questão da limpeza e também a atuação dos agentes de endemias aqui no cemitério de Piuí, ali na região do bairro Pindaíbas, Luiz Henrique respondeu que este local é um dos pontos estratégicos aqui em Piuí. O cemitério, João, ele faz parte de um ponto estratégico, então locais considerados pontos estratégicos, eles são vistoriados quinzenalmente, tá? A visita casa a casa, ele geralmente acontece um mês e meio a cada dois meses, e nos pontos estratégicos, são locais que podem ter mais chance de ter foco no esquerdo, elas são vistoriadas quinzenalmente, justamente por ter mais uma regularidade naquele local ali. O ponto estratégico, ele é visitado, então sempre que a gente dá muita ênfase, principalmente quando é depois da época de finados, porque a gente conversa muito com o pessoal do cemitério também, porque junta muito vaso de planta, plástico, né? Então depois o pessoal do cemitério ali, os agentes, os colaboradores que ficam ali, já fazem essa limpeza e esse cuidado já, principalmente depois da época de finados. Mas o cemitério é um local que sempre ele é vistoriado quinzenalmente. E é um dos locais também que a gente vai fazer a aplicação com o drone, na hora que ele já estiver disponível já. Os sintomas da dengue, febre, dores musculares, dores de cabeça e erupções cutâneas, podem ser confundidos com os de outras doenças, o que pode levar a diagnósticos incorretos e, em muitos casos, a automedicação. Alguns medicamentos comumente usados para tratar sintomas da dengue, podem aumentar o risco de complicações hemorrágicas, especialmente em casos de dengue grave. A automedicação jamais, tá? Isso é um erro. Eu acho que o Ministério da Saúde depois entrou e fez uma nota em relação a esse tipo de conduta nas redes sociais. Então, às vezes a pessoa quer fazer algo diferente, achando que funciona e é mais barato, é mais rápido. Mas é só fazer o que já é determinado, né? E ter cuidado nessas receitas caseiras da web aí, que geralmente elas não funcionam e tem que ter cuidado. Muito bem, 8 horas e 42 minutos, vamos agora atualizar os números da dengue aqui em Piuí. De acordo com o último boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Saúde no final da tarde de ontem, nas últimas 24 horas foram registrados 51 casos de dengue. Com isso, são agora 2.046 casos notificados e 1.283 casos registrados da doença em 2024. Três pessoas estão internadas na Santa Casa de Piuí em decorrência da doença.